Mas tá bom, né? Estamos sendo obrigados a fazer isso Pera aí, deixa eu deixar a câmera aqui embaixo pra gente dar level up Zoado isso aí, não gostei não, velho Subir de nível Ganhou dois pontos de vida, tá de vida adicional Pola de proficiência, mais quatro Afeta todos os ataques, teste de resistência, teste de perícia, ferramenta e acidente de magia Crítico brutal Ao determinado dano extra de um acerto crítico com ataque corpo a corpo Você pode enrolar um dado de dano de arma adicional Dano de fúria adicional, aumenta em um dano de fúria Ok, eu drogar menor agora Ganhou sete pontos de vida, blá 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 Turquidiel Faltaneiro, mais quatorze cd de resistência, mais seis de ataque com magia Magia de clérigo, mais quatorze cd de resistência, mais seis de ataque com magia Ok Deixa eu ver as magias aqui que eu posso preparar, né? Hum... Golpe flamejante Conjura uma coluna de fogo e energia radiante que afeta todas as criaturas dentro dela Esse aqui devia estar no domínio, né? Praga de insetos e segurar monstros, velho Domínio é de fogo, velho Falei o mestido desse igual ao flamejante, mas tudo bem Contágio Acerte uma criatura para infectá-la com uma doença da lista de opções Hum... Essa magia é muito clérigo do mal, velho Hum... Curar ferimentos em massa é interessante, gostei Essa produção contra a morte eu nem usei Hum... Vou pegar esse qual o flamejante aqui, velho Ah, é verdade, de batalha Pode crer Matheus Ganhou dez pontos de vida Recurso da classe desbloqueada Indomável Mas pode rolar novamente pelo menos um teste de resistência que falhar Se o fizer, a nova rolar estará definitiva E o talento não poderá ser usado novamente Antes de um descanso longo Ok... Mag... Se ganha nove pontos de vida Se ganha uma dada de vida adicional Mestre do espreitador Se ganha vantagem de destreza, furtividade e teste de habilidade Ah... É, nada demais level vp Mais vida e coisa de classe Nada surpreendentemente novo Olha, que maravilha Meu sonho Agora tenho dois orcs com um amiguinho na pt Tudo que eu queria mesmo Peraí que eu não peguei esse pote aqui, velho Nível dez ganha o que? Sei lá Descobriremos já já Nessa altura do jogo eu achei uma massa que não tá nem encantada É foda, velho Fora que os orcs estavam usando... Praticamente todos ali estavam usando arma mágica de fogo E não caiu nenhuma pra gente usar, velho É muito azar, né velho? Só pode ser, velho Esse cara, que magia que ele tem Praticamente as mesmas magias que a outra tem E olha lá a ponte de Khazadun Do Balrog Olá meu amiguinho Não sei o que é seu nome Os anões cavaram muito fundo Não são todos orcs-warriores? O Chief Blood Spear Edrov Um campeão Então, qual o plano? O Edrov respeita apenas a força Ele suportou o Arok, o poderoso Você o derrotou em Rina Eu torne o Blood Spear contra o Arok Você quer dizer, toma o controle da sua triagem? Quem mais? Mesmo sem Airdrov O Blood Spear nunca seguiu o Nyarx Nyarx? Hum, isso é nós, só que você sabe Provavelmente significa piece-of É significa non-orcs, é tudo Você fala orc-ish? É suficiente para saber non-orcs de piece-of Realmente? Por favor, o que é a palavra? Eu tenho que saber Não! Stoppa! Só stoppa! Essa foi a melhor parte da missão até agora Depois do bug da senhora Ela ficou gatinha na vertical Porque essa missão de agradar a orc aqui Eu não tô achando nem um pouco legal, mas enfim Qual é o orc de Rastafari, mano? Por que Nyarx? Nyarx serve, Brock O que foi isso? O SoundCloud não tem orcs, só os Nyarx slavos? Ah, maluco Os meus Nyarx podem derrotar o Aedroth na arena Eu maturo todos os Nyarx Eu maturo todos os Nyarx Eu maturo todos os Nyarx Os Nyarx não precisam nem falar Quem é o Nyarx campeão? E aí? Quem vai assumir a bronca? Quem quer enfrentar o campeão dos caras? Vocês decidem aí, por maioria Você nem tá na PT, Nicholas A Meg voltou no Matheus, hein? O anãozinho Dractar falou que assume também Então precisa desempatar aí Matheus Matheus, você quer assumir a bronca? Quer desempatar? Então Matheus vai Eu lutar com você, Aedroth E eu te maturo, Nyarx slavos Tá batendo no peito aí? Tá com tuberculose, amigo? Oxi! 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 Escolha uma arma pra lutar Beleza! Vamo lá, né? Cadê minha arma mágica que eu tava usando? Eu queria aquela Simplesmente fui roubado ao vivo aqui, mano Que bosta de luta, mano Que bosta de luta, mano Imagina você grindar o jogo inteiro Pra fazer uma arma fodida Uma armadura fodida Pra chegar num momento que você vai fazer um x1 épico E você não pode usar nada disso É muito anticlimático, velho Não é que preciso, o cara é fraco, mas... Legal você lutar com o que você tem, né? O resto Sua vez, amigão Ah, se é pra ser justo, fumo na mão, então Porque o cara tá com os equipamentos dele aqui Eu não tô com os meus É as... Você não é tão bom assim É um fracassado Ele é fracassado, mano Ele é fracassado, velho Bloodspear Você é witness Suncloud Não morto Suncloud Niaxlê Ele é um fracassado Imagina você participar de um clã de Orc Chamado Nuvem do Sol Nuvem do Sol Puta nome de banda de MPB, né, velho Puta nome de banda de MPB, né, velho Vamos fazer isso, então O outro clã, lança de sangue, e o outro, nuvem de sol E o outro, nuvem de sol O que agora? Eu vou ficar A Câmara vai te mostrar o caminho Então Nós fazemos o mesmo com todas as outras tribas? Outras tribas diferentes Não são diferentes Não são diferentes Ih, rapaz Explique Ok, vamos lá Cadê esse equipamento do Matheus, mano? A gente foi roubado, cara? Ah, voltou agora Que susto Que isso? Que agora a arena é livre? A gente pode entrar aqui e sair na porrada? O que acontece se a gente entrar aqui? Mercador Orc É uma coisa que a gente não se vê todo dia Mal nome foda Muita nuvem no sol Pode congelar lugar Pode matar vários Ah, meu amigo Olá, Mercador Orc Uau Você realmente é um homem de negócios, não? Agora deixa eu Comprar direto em inventário do Matheus Que eu não tenho que passar depois Estou surpreso por tamanha qualidade que tem essa loja É... Escolha... Visite a tribo presa fiada, visite a tribo corvo de areia E... É... Aqui E qual que a gente vai, gente? Presa fiada ou corvo de areia? Nem sei como é que difere com uma da outra aqui Tem que saber qual que é qual, velho A direita? Ainda mais Qual que é o caminho da direita? Porque não dá para chegar lá O único caminho aparentemente que é É para cá E depois acho que dá para ir para outro lugar Vamos ver Vamos ver Não tem outra rota aqui Ok Ok Cara de combate Tem muito lugar para pegar cover Quantos times pegando a gente precisa agora para subir de level? 49 mil Uh... Ah, os bichinhos do capeta ali, mano Nossa senhora, bicho O que é isso, meu? Fudeu Uma barata gigante Mata antes que se reproduza Cara de 17 errou Nossa Como você é feio E aí O bicho tem em vida, hein? Boa. As baratinhas é o de loja, peregrino. Cê tá louco, cara. Praga de insetos, irônico jogar isso neles agora. Sim, eu queria testar essa magia aqui, porém não tem como testar ela de forma sem matar a PT inteira. Então vamos jogar, deixa eu ver. Pode ser infligir ferimentos nesse rapazinho. Aena, Necro, Malmes. Boa. E vem pra cá. Os caras querem o Clérigo de qualquer jeito. Ah não, não baixa o NPC não. Matar um NPC é vacilo, hein. Antena eletrizada, é um Pokémon essa porra? Vou dar uma sopa de fogo nos dois aqui. Mais um, mais um, mais um. Deve ser 19 SA. E claramente acertando dois no dado você não vai acertar ele. Aeee, capotou o Corsa. Deve ser 19 SA. Toma. Bonk. Nossa, que legal ele ta sofrendo aqui, amigo. Curar ferimentos em massa, eu vou dar um desse aqui no máximo Bom, recuperou o vinho de vida, já é alguma coisa Porque tá doendo esse negócio de aço dali Eu vou precisar de um descanso depois disso aqui Tá louco, cara Esse bicho é muito forte Pelo menos ele sair de perto do NPC, porque o NPC pode morrer Então vem pra cá E vamos jogar uma flecha aço, já que eles adoram jogar aço nos outros Devolver um pouquinho pra eles Mas deu erro crítico Aí não vai dar a significação Vem pra cá E pra cá E pra cá, Matheus Seria até mais fácil se a gente tivesse com o machado decente com o Ifit Pra ele ignorar essa essência de dano desses bichos Nossa senhora, velho, tá louco Acho que os cara não colocou a parada de erro crítico Pra ser bastante penalidade no RPG aqui deles, né Porque, meu, é tanto erro crítico que sai, velho, que acho que não teria gameplay No primeiro combate você perde todas as armas Confere resistência a dano que não seja mágico, perfurante, cortante ou de confusão Não, deles é perfurante, né Então não vai dar certo Dá infligir ferimentos de novo Porque morto não usa magia, né Então Um raio ali Vai que mata Puts, grilo Pode jogar uma cura aqui, né 17, acertou Acertou de novo Crítico, receba Mais um, mais um, mais um Tome ele Esse queimador por ácido é chata, né Anel hexagonal Suspeito Não dá pra descansar aqui, eu teria que voltar Se o desafio for mais uma coisa do outro, é só mandar quem tá de vida cheia Tá, eu não sei qual tribo é qual, mas aparentemente Essa cruz desliada que vai determinar qual você quer falar Embora tenha três caminhos, né E dois Duas localizações do GPS Mas que não dá pra ir, então é só duas mesmo Deixa eu ver aqui que tem esse item aqui, porque vai que é o item que eu preciso O Iffred tá com gás Fedor de feromônia Pedra de lava primordial, mais uma dessa Que beleza É, parece que dá pra ir pra aqui sim Não é possível abrir a porta, ok Outra pedra aqui Tem um item aqui embaixo Altos itens em lugares perigosos aqui Mais uma pedra de lava primordial Faleste da luz, virou a escala minha agente Continua sendo o que eu preciso Um real pequeno goblin Cadê a receita pra machado de batalha primordial? Então, né Cadê? Certeza que é mais uma pedra Olha essa merda, mano Ai, velho, esse jogo Às vezes eu fico muito puto, velho Quando você não precisa do item, velho Vem tudo Tudo que você não precisa Tudo, literalmente tudo de uma vez só Ué, não dá pra ir por aqui? Então, tá Esse lugar que parece que tem coisa, velho Por que eu consigo chegar ali? Alguém tem que vir voando aqui Provavelmente ele derrubar aquela pedra Ah, senhora não tem voar Hum, é Retirada acelerada Triste Aqui é a tribo Não dá pra saber Não dá pra dar um ataque pra mover não? Nessas pedras tem que dar a cotovelada Não, não dá pra saber Prisfeira Melhor Manichelon Melhor Orc Todos erros Outra tribo Que precisamos fazer amigos com Converter-los parece impossível Então... Bluidfang É a tribo Dezado Ele apresenta Relicos de vezes antes Quer dizer Antes do Cataclysmbo? Eu não acho que os Manichelons Seriam amigáveis com os Orcs Eles não eram amigáveis com As suas mãos O Bladefang Shaman construiu um culto com os reis. Ele traz olde pedras como os homens. Como os Antiquarians. Nós devemos introducê-los ao Helm and Summer. Então, o que é o trigo esta vez? O crown. Ele vai impressionar. O que você sabe sobre o nosso crown? O poder antigo. Sente-o. Muito forte. Você pode sentir-o o poder. Org Shaman pode detectar magia como você. Claro. Eu sei que o Bladefang Shaman quer algo encontrado. Ok. Vamos lá. Desculpe, Terra. Vem em paz com o Nyark dos Ancianos. Brock. Você está vivo. O trigo está morto. Não morto ainda. Os inimigos poderosos agora. Não é suficiente para parar o Arrok. Com o Bladefang, Brock pode ser mais forte. Ele é bom, esse Shaman. O cara que se torna a toda a tribo e ele vê os signos. Calma. O Arrok tem uma espada de poder. Nyarks tem uma espada de poder. Mais do que o Arrok. O Bladefang não segue Brock. Mas Nyarks provam a poder primeiro. Traga o Espada de Deus. E o Espada de Deus. Não é suficiente para o Espada de Deus. Não é suficiente para o Espada de Deus. Se o Nyarks tem o poder de derrotar Arrok. Então Nyarks pode matar o Espada de Deus. Kral Shren. Kral Shren means old queen. Everything's about old stuff around here, isn't it? Also, beware of Gax. The what? That means skinless. Skinless? Wait. Sorax? They're here too. No surprise there. They're after the gems too, remember? Can they impersonate Orcs? Why not? Anyway, I don't think we have much choice. We'll get your Holy Axe. Praise be! They sound like Beric Sunblaze. Don't. It was a compliment. How about this so-called Holy Axe? What is it? Holy Axe was of ancestors of Orcs, legend says. Orcs. Brought from the Endless Range. What's the Endless Range? A name for the plains of Tiamar. Orcs were Tiamarian? No. We don't have time for historical debates. Orcs have ancestors. Orcs born out from great collapse. From its magic. Ancestors were great warriors from the Endless Range. No. We know enough. We know enough. Let's find this old queen then. Ah, I don't want to know any machado. No. 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 Go projeto... No. Queira muito pegar aquele negócio ali. Na. No. 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 Do do. Enfim, é pra cá o lugar? O que tá o GPS apontando pra baixo quando eu vou pra frente? Deve ser essa porta aqui Sai da área? Acho que sim, né? Se eu acabei voltando sem querer, eu aproveito pra descansar no acampamento E é só ter de aranha de fogo aqui, mano Oh, não! Isso é o que a senhora é? Outra espada? Nós podemos lidar com uma espada, mesmo duas Mas uma espada muito grande, muito profunda Vamos lá, como grande pode ser? Nós devemos trazer sua cabeça para o canselho Fasic vai adorar Vamos lá, gente Vamos lá A maior pegadinha da história é esse item de encantamento A pergaminho vai vir um monte, Matheus, no jogo Não se preocupa não, tem um monte que eu nem uso Inclusive, acho que até tem um de voar, pra ser bem sincero Faz tempo que eu não olho os pergaminhos que eu peguei Eu peguei muito pergaminho Reverse Mord, Servificar Vínculo, Visão do Escuro, Raio, Salto Talvez o Salto funcione pra pegar o negócio lá Dá esse item que eu já tenho? Se não tinha, agora tem Mordor Arcana, Graxa, Perdição, Restauração Menor, Amizade Animal Lentidão, Passo Nebuloso Passo Nebuloso não é o que teleporta? É o que teleporta, né? Seis caminhos pra frente Eu peguei essa magia com a minha Sorcerer do Dudesaver Dá pra tentar usar esse pra chegar lá Ué? Achei que era loot Cara, só vem item inútil Só vem item inútil Eu já tenho Depois olha o mod que estão fazendo do GTA As saianas que estão dublando Aí tem uma Uma vala fantástica É quase intancável Uma fala Acho que faz tempo que eu não toque saianas Depois que Eu até fiquei empolgado quando estavam fazendo aquele saianas remake Mas aí o videojogo estava pior que o original Aí eu desanimei completamente de jogo Nossa, aqui seria um lugar horrível pra brigar com a aranha E com certeza vai ser aqui Muita plataforma pra não ter nada Deixa eu até gastar um pouco com essa magia do Clérigo Ele tá com pouca vida 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 Caralho, pra que dá show off mano? Só pular no armário igual todo mundo As aranhas, as aranhas Não, não é? Ele não dizia silêncio Aranha Igne É, eu ia falar, seria uma perda se eu tivesse uma nadaga de gelo, né, mas aí eu imaginei que se eu falasse ela ia errar, e acabou errando mesmo. Pegue isso! Eu não lembro quase nada de sanders, mas nem sei que cena que é essa aí. Acho que não preciso da smidge, nossa, se não morreu. Agora não precisa, de verdade. Deve tomar bastante dano de raio de gelo. Vulnerável, aí. Receba. Ahn, uma está aqui, a outra está aqui. E a terceira? Tem três. Uma, duas... Nossa, está lá atrás a outra. Sei lá, vem para cá então e prepara o ataque, porque está muito longe para fazer alguma coisa. Aquele lpc com a camisa 12, mas não lembro quem que é, velho. Estou sendo bem sério com você, eu era muito louco quando eu joguei essa anime. Só lembro do Big Smoke, velho. Pedindo coisa no drive throw. Eu tenho dois números 9, um número 9 grande, um número 6... Vamos lá! Uma aranha ígnea é o pior dos mundos, na verdade. Ela fica com uma aranha espectral, porque? Porque normalmente uma aranha você dá uma chinelada, né. Só que se você der uma chinelada em uma aranha ígnea, ela não vai queimar-se com o chinelo, não vai morrer. E a espectral o chinelo atravessa, né. Então... Agora pode dar uma lente. Agora pode dar uma lente. Aba o dedo, ou peraça. Aba o dedo, ou peraça. Não dá uma lente. Gelo Caralho 18 mano Você ta maluco Ui 20 20 vem comigo, vem contigo Hummm Fica aqui em cima quietinho que ela vai vir pra cá com certeza Taca de silêncio não porque senão a Mega vai jogar a adaga lá em baixo Preparar aqui Não sei que a gente nem precisa preparar, se consegue jogar daí a magia Conjurar chama sagrada, dá dano? É fogo Mas é dano radiante, não é fogo Ela passou de qualquer jeito Vou puxar minha besta aqui porque ela não esta se mexendo ainda Ela não toma dano de ácido Ela não toma dano de ácido Faz sentido Tô apavorado aqui agora que você falou Ah cara, é só Um pensamento sobre as aranhas aqui Acorda com ela Mas felizmente não existem aranhas de fogo pensando nisso É apenas um canal bom Aranhas são tão concluídas, os baratos voadores são piores? Não cara, porque a barata voadora se não é uma chinelada Ela morre Mas e a aranha de fogo? A gente ta batendo com uma machada de duas mãos na aranha de fogo e ela não morre A gente ta batendo com uma machada de duas mãos na aranha de fogo e ela não morre É instinto dela, não sei por que Por algum motivo ela decide Não, eu vou voar na cara dessa pessoa Ela simplesmente escolheu isso na vida dela Então você já tem que pensar nisso quando você estiver brigando com uma Tem que usar isso a seu favor Ela vem pra cima e você já fica rodando em um chinelo Uma hora vai acertar Ou no pior dos casos você deixa ela pousar em você Quando ela voar E depois você dá o chinelo em você mesmo Um real pequeno goblino Confesso que eu estou curioso pelo tamanho da aranha que a gente vai brigar Será que vamos encontrar o cara Larak? Por favor sim Não Larak por favor não pise em mim Só um pouco mais forte Eita porra que barulho Nossa esse barulho velho Meu amigo Parece que eu estava lá agora Nossa velho Aranha tem medo de fogo é isso? Pode ir luz Seria uma pena se a gente desse uma luz do dia aqui Seria uma pena se a gente desse uma luz do dia aqui Eu já estou devendo dois paredes de ouvido O que eu posso fazer? O bicho que está tão imersivo que parece que o barulho é lá velho Só falta aranha e tv ao sombrio Aí perdemos né Que a gente estáapiando Não está limpa em você Não está limpa em você Eita para que varia em você Eita para que não tenha saque Benção, mania Benção, benção, benção Muito bem, aranha, você escolheu, eu sou o destino. Fire, volto! Nossa, tirou nada. Passou no teste. Quanto? Quanto que você tirou no teste? Usou resistência lendária e mudou o resultado, ela tinha falhado. Nossa, até isso o boss tem, mano. Sacanagem, né, velho? Tá, vamos aproveitar que elas são bônus, vamos acender o ambiente e volta aqui. Casado deseja fugir. Vamos lá, Maggie. Vlau! Pfff! Estava certeza. Parece que tá com mais 10, hein? A aranha gigante, sempre vou lembrar daquela sessão de RPG que eu coloquei a aranha orgulhia do Tormenta, que a aranha gigante tá com uma patona absurdamente grande, e os caras se matando pra lustar com o bicho. Gente, foi engraçado aqui, velho. Filhote de aranha. 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 Assim, não tinha falado que ela era vulnerável à luz? Não tô vendo diferença nenhuma. Ah, dá desvantagem, tá. Nossa, tem que tirar muito o NPC dali, velho. Dá Desengajar Vem pra cá, fia Porque se você morrer É game over Palavra curativa em massa E uma cura pra cada um aqui Ela comeu uma aranha e se curou Eu nem vi se ela comeu uma aranha Deve ser igual aquelas que o do vampiro De devorar uma parte da vida Nossa, eu vou tacar uma farboleta, cara Tem quatro aranhas junto Aina, Evo, Malmys Você deveria ter usado Já resolve boa parte dos nossos problemas Aqui, né Essa magia em área de aço Deu uma sacanagem Nossa, acertou Nossa, se ela tivesse pegado a certificação Tinha acabado Apenas Apenas isso Haha, deve ter usado Quem mata essa aranha Preparar esse barulho, por favor É isso Ela devora uma aranha e recupera a vida Você vê que a gente matou praticamente todas E Master, beleza? Você vai morrer como o resto Caraca, tão perto, tão longe Minha filha, vai pra longe Vai pra longe Porque essa aranha aí Tá snipando com o ácido Vamos ver como é que a gente tá vivo ainda 150 mil de ouro no chat E se você vai ter uma respeita meio Para o Redenídeus, eu sou rica Pense bem, cara Se você vai querer fazer isso Da sua vida, né Já aviso que não acontece nada Quando você é rica No caso do cara Eu sou rica Só aparece no chat Aina, Evo, Malmys Ah, aí é foda Tá, esse foi o último aranha Cadê o machado sagrado agora? Quero ver esse machado aí Eu prometo que eu não vou desculpar de novo Se qualquer coisa é possível No Badlands Pelo menos nós conseguimos Espero que isso seja Outra orca Diante de nós Você realmente quer descer esse axo? Veja É uma peça Eu não quero dar esse machado não, mano Esse axo é fantástico Eu digo que nós mantemos O gemo é mais importante E para conseguir isso Precisamos dar o axo Aonde é isso, cara? Aonde, velho? Aonde, velho? Aonde, velho? Aonde? Essa missão toda É toda torta, velho? Desse zork aqui, velho Caralho, os caras do nada Figurou gente boa, velho Ah, não A gente é do bem agora Aonde é isso, cara? É, eu posso colocar isso aí Na loja do streamer Para resgatar esse negócio aí Nem precisa desse Do chat da Twitch Pelo bot Eu consigo fazer Com os pontos do bot Da Twitch É muito rolê Para fazer da play em áudio Muito rolê Que nem vale tão a pena assim O que mais tem para cá? Então a gente tá com o machado? Sinceramente eu não sei se a gente pegou o machado, mas... Eu vou chutar que sim Eu tô bem, mano Boa essa mochilinha no chão aqui Peçonha da rainha aranha Boa essa mochilinha Voltar tudo agora Se alguém cair não me responsabiliza, hein? Obrigado E hoje eu tenho que voltar a jogar a campanha dos zogos em live porque estou sem episódio para postar agora, senão eu não vou ter nada para postar amanhã de Warhammer. Toma ai seu machado cara. O Brock está voltando com os zogos. Tenha o... Ou aqui está o machado? O que a PT decide ai? Dá logo essa bosta, tem certeza cara? Tem certeza? O jogo deu uma chance aqui, se vai dar alguma coisa, só saberemos se clicar. Esse é nosso machado então a gente tem que ficar com ele. Fica! Fica! Duvido que dá para pegar. Quer tentar? Quer tentar não tem problema cara. No máximo a gente tem que brigar com todos os orcs da sala, velho. Ah vai, vamos dar essa bosta então. Calma ai esse lixo desse machado, enfia no cu essa merda. Aqui está, seu axo de jorna. Eu sabia que era verdade. É maravilhoso. Boa para o campiário. Você fez o Blade Fang mais poderoso do que nunca. Nós seguimos você, contra a Arog. Agora a gente mata ele. Pelo menos agora eu posso dormir aqui e recuperar tudo. Pelo menos a gente tem um machado de mamão que é encantado. Ainda se a gente não tivesse nada pelo menos. Legal que a gente estava a escolha entre essa trilha que a gente falou agora e a outra. Aí a gente escolheu essa. Fez a missão inteira e está aqui ainda. Escolha nos corpos da areia. Então não é escolha. Se for uma escolha você tem que ir um ou outro. Então não vai encontrar mais uma escolha, não vai encontrar mais uma escolha. Vamos salvar uma escolha. Vamos salvar uma escolha. Boa tarde. Boa tarde família. Veja isso! Outra biblioteca! Parece muito como a torre onde encontramos o Crono. Mas é uma mudança, não o Mannecanon. Homem de Sandraven e Xamã Urca. O cara é um orc Xamã chamado Urca? Ah não, vai dormir. Conte mais sobre a tribo. O que devemos saber sobre Sandraven? Urca gosta de coisa velha. Percebe-se de trazer um pouco, por certeza. Mas sua tribo pode lutar. É útil para enfrentar a Arak. Por que esse estilo de Mannecanon? Por que o lugar é feito de remnantes de Mannecanon? Urca, um muito inteligente Xamã. Leve livros. Livros podem ler? Incrível! Vamos embora. Vamos fazer isso. Eu acho que eles nos viram também. Quebra? Eu pensei que você está morta. Quem são seus amigos de Nyark? Eles me ajudaram em Broc. Nós juntamos todas as tribos contra Arak. Oh, Arak. Urca, hein? Sim. Eu acho que você está morta. Eu preciso de sua tribo para apoiar o desafio contra Arak. Hum. Hum. Primeiro, me traz a chave para a cidade de Sunken. O que é isso? Lá no fogo de fogo está uma cidade de Mannecanon chamada de Centarilion. Ela se esforça em montaña. Desde o grande descanso. Mas Arak. Ele se encontrou primeiro. Ele se encontrou no poder. Agora, ninguém pode entrar. Se... Se você entrar no necropólico. Encontre a chave do Emperor. Traga-o para mim. E minha tribo vai apoiar a Suncleod. Por que você quer a chave se o Arak já está dentro da cidade? Arak só encontrou uma parte da cidade. A chave vai abrir muitos mais espaços para mim. Combinado. Tudo bem. Eu vou te trazer a chave. Espero que seja esse necropólico que está o Diamante das Nuvens. Como é que a gente chega nessa bagaça, amiguinha? Pra cá? Parece que é. O nome da missão, velho. O orc que lia livros. Tinha um livro chamado Garoto que lia livros? Uma coisa assim. Não vai lá. Que roubava livros. Agora é o orc que lia livros. Vamos. É... Tá daqui. A gente vem pra cá. Aqui vem pra cá. Aqui passa pra cá. E a gente tem que vir aqui. Certo? Acho que é aqui. Acho que é aqui. aqui. Parkour. Sai da área sim. E lá. Aí... Eu acho que isso é o necropoli. Os orcs não vão lá? Eu realmente não vejo porquê. Vamos encontrar essa chave. Tem umas coisinhas, tem um negócio aqui, que provavelmente deve estar trancado, exatamente, salvemos antes de entrar nesse lugar aí, porque sinto que vai ter uma treta ali. Mas o grande livro de grudas permanece foda. Olá, Zizinho João. Esqueci, peço perdão pelo vacilo, por favor, perdoe eu ter esquecido de dar o Prime, não pare de ser meu amigo, por favor, eu te dou um abraço. Eu faço um miojo de galinha capira se quiser, mas não deixe de ser meu amigo Tetê. Nossa, por favor, não faço miojo de galinha, senão é que eu vou deixar de ser seu amigo, não gosto de miojo, mano, gosto de macarrão, velho. O pai quer Masterchef, você acha que eu como miojo, velho? Faço macarrão molho alfredo, velho. Carbonara. É brabo aqui, velho. Muito obrigado pelo recebo de 23 meses, Nicola, volta pela porra aí, velho. Vou te perdoar só dessa vez, só. Isso é um muda de mood. Fantástico. É como viajar de volta em tempo, milhares de anos. Bem, ainda morre de sulfa. Muitas estátuas aqui, interagíveis. Interagíveis ou interativas? Fica aí a pergunta. Próxima estátua. Quem é esse mané aqui? Próxima estátua. Quem é esse mané aqui? É, é um tombado imperio-slaver. Nós sabemos. Esse foi Leothar Erelin, o primeiro nome dele. No meio do badlands e não no capital? É estranho. Poderia ter sido desplazado durante o cataclysmico e saído aqui. Eu esperava algo maior. Fantástico. Talvez ele fosse um imperador modesto, se assim é possível. Ainda precisa encontrar uma entrada para a cidade. Vamos lá. Com certeza. O imperador é modesto, deve assistir mesmo. Tá, essa estátua aqui. O que é? Estou fuçando tudo aqui, né velho? Como um verdadeiro jogador de RPG. O que é? A Cisinha de Finala. A Cisinha de Finala. A Cisinha de Finala. Oh, lindo. Mostra de respeito. Os escravidos, a toda a maioria deles. Até agora, parece mais um museu que um cripto. Manacallan Custom. Os tombs dos poderosos têm uma sala de honra antes da variação. É uma mapa do imperio Manacallan Manacallan. Deve ser 1000 anos. Talvez mais. Então eles realmente governaram o mundo. Isso é infelizável. Eu deveria compará-la com a nossa própria mapa. Aqui. Essa é a Hickory. Eu estive lá e não há nada mas uma nova estatua. A mapa mostra uma fora. Talvez ela esteja escondido. Como essa cidade. Vamos colocar isso agora, Mab. Talvez em algum dia nós possamos ver. Bárbaro Cartógrafo. Essa é nova. Esse Bárbaro só surpreende a gente. Não tem nem palavras. Depois de olhar todas as estátuas. Da outra save. Vou molhar cada centímetro desse lugar. Porque esse aqui está o diamante das nuvens. Opa, 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 opa. Esp Yahoo. Apruço dois telespectadores. Tá espetáculo nas maestras! Esp히ção da papa. E vamos ter os dois limites! O nosso deu 20 e a fortividade falhou. Continuamos com o machado mágico porque o esqueleto tem resistência a dano. Sem pena eu vou dar uma fúria. Eu usei fúria e ficou pior. Vem até aqui. Vamos jogar uma Firebolt. Lutou. Exatamente aqui. Caralho, 33 de dano. Fiquei até com pena agora. Caraca, você tem visão do comédia ali. Minha filha, por que você não é caminho normal? Vai sofrer aí, mano. Você falou que tinha visão pra mim. É 12. Não tem visão aqui. Beleza, pegou a justificação. Vai ficar tomando por turno. Por turno, quer dizer. Vem até aqui, Meg. Stick Attack. Um... 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 Só esses dois aí? Acho que agora acerto aqui. Beleza. Boa. Vingador Espectral. Ladina, venha para cá. Vamos acertar esse fantasminha camarada aí. Imune a frio. Ah, mas tomou dano. Não, não é. Eu cliquei no fantasma, só que a animação dele fez o mouse clicar atrás dela. Aí é foda, né? Agora já foi. Mas ele já está morto, como é que ele vai morrer de qualquer jeito? Se ele ganhar a batalha, ele está morto. Se ele perder a batalha, ele está morto. Não tem muita diferença na vida do esqueleto. Vamos tentar dar um smite na cara dele agora. Smite! 30 de dano de smite. Na vida, hã? Ah, é verdade. Entendi. Entendi o seu ponto. Entendi o seu ponto agora. Na morte, na morte. Ok, pega as moedinhas. Flecha. O que que tem nessa tumba aqui, velho? Tumba! Tumba! Grimorio codificado. Foda-se! E aqui... Ai ai... Só resta o sonho, né velho? O sonho do... Pequeno encantador... De achar a... Maldita... Diamante das nuvens. Eu já peguei pegamento de todas as magias do jogo. Mas o diamante... Inexistente. E você parar pra pensar ainda, né velho? Quando você pegar o diamante das nuvens, você tem que craftar a arma, certo? Pra craftar, você vai ter que ter as chances de sucesso pra conseguir acertar o craft. Então todo esse tempo que você tá procurando a parada... Já tem esse kit. Todo esse tempo que você tá procurando o diamante das nuvens, pode ser que você ainda quando ache, fale de fazer a arma. Olha que merda, né? É... 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 Hum... Uma câmara grande bem suspeita isso aqui... É... 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 Vou mexer no túmulo porque foda-se... Um... Quem não pudesse descer o abogado do Imperador Leifar? Uma câmara... É... É... Que isso é um dos orques? É... 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 Um movimento inteligente. Os monstros malvados. Eles estão desecrando sua cidade. Certo, vocês vão fugir de escravos. Você não tem que ser reconhecido. Certo disso. Vamos retirar esse escravos que vão rápido. Eu consegui acertar e falhou. Muito bom. Toma aí, mais um. Seguido. Olhar paralisante. Será que dá para surtar ele daqui? Não. Putz, esse cara é chato também essa aparição. Sei lá. O bichinho é bem chato. Sumiu! Resistente a frio. Nossa, o Snick até deu um de dano. Na verdade nem deu Snick, né? Porque não está adjacente aí. Mas por que você se teleportou para longe, amigo? E voltou aqui agora? Está louco, só pode. Está terminado, Imperador. Eu tenho terreno superior. Está terminado, Imperador. Não. Você vai morrer como o resto. Você vai morrer como o resto. Hoje não. Impressivo. Caraca, onde você está indo? Vamos fazer o seguinte aqui. Guardiões. Se ele chegar perto e ficar fazendo gracinha aqui igual ele está fazendo. Vai tomar. E vamos espancar isso aqui, velho. Ter aqui de introsa vai morrer. Calma, 20. Pera aí que eu estou sem smite. Aqui. Aqui. Paulada. Vou gastar o Sur de Ação aqui só para ver se a gente mata. Ah! Mais que vem seu caminho. Você está impressionante fit. Não! Vem fazer gracinha aqui e tomou espíritos. Ah! Você pode pegar. Ah! Ele dá drenagem né mesmo. Nossa! Dá bem que... Sobrou só escomédia aqui. Eu não vi que era bruxinha. Dá uma palavra curativa em massa aí. Cura o bárbaro. Hum... Não sei que só ele que apanhou né. Dá uma palavra curativa normal. Eu te dão um... Aqui vamos jogar dois mísseis. Cara que eu não sei quanto de vida que ele está ainda. E o resto lá embaixo. Perfeito. Disparada aqui do guerreiro. Ah! Disparada de ação astuta. Porradão. Vamos para lá. A Mary quer tirar todos os zoom do dado hoje. Dá aqui prudente. Eu a vinte. Sumidão. Vem pra cá. Vou te dar um choque chocante eu acho. Vem cá. Deixa eu te dar um choque chocante. Eu crítico. Deu curto. Deu curto. Aqui vamos jogar... Ai ai ai. Não vai dar para testar essa imagem ainda não. Segura a emoção. O que que a gente pode fazer? O que que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ader... Evo... Malmes! Outro. Essa é a sua destino. Ader... Rubi de sangue Ah, eu achei um dos vintos que eu precisava Estou feliz Estou feliz Cadê? Qual que era? Aqui, velho Obrigado, deuses Finalmente eu achei Um Caralho, velho Nem acredito Agora o que essa merda faz, eu não sei Dá pra fazer uma armadura com esse rubi também Mas eu sinceramente não tô afim de gastar Armadura isso, velho E eu queria fazer esse daqui, né Mas o que a gente tinha pensado em fazer era esse aqui, né Machado Grande da Lâmina na Tempestade Mas o Matheus pode ficar com o outro Não sei qual que é a diferença, porque o dele Não tem propriedade mágica, né É só Machado Grande mais um Mas até a gente achar o diamante Pode ficar com esse daí O que é isso aqui? Um mundo pintado de Dark Souls, velho? A gente só acha magnésio, magnésio, magnésio Tudo é magnésio Deixa eu até deixar fazendo já essa bagaça Pois não? É, com certeza é isso Péssima notícia, amigo Não funcionou Péssima notícia pra ele, não deu muito certo esse enfraquecimento aí Mas vamos lá, né Tem até Sorak, ah, ele deve ser um Sorak infiltrado Provavelmente Tô muito pra frente não, porque você sabe o que eu vou fazer agora, né Vocês me conhecem já bem o suficiente pra isso Fire Volto Evo, Malmys Já foi dois Não, não é pra frente não Invisível Ah, não Ué, o bicho chegou aqui e quase morreu Ele tomou o dono da Fireball lá embaixo? Ah Gente, eu tava morrendo assim Olha o tamanho desse bicho, velho Foi isso que ela disse Meu Deus 20, boa Acabar com o Traidor primeiro, né Pronto Tem um item que dropa Se for o que eu tô pensando Que é o Sorakaf gigante Tem um item de encantamento Que tem chance de dropar dele Que eu vi na Wake também Você não vai passar É, ela é isso, tio É, dava pra testar o Cone, mas a Fireball é garantia que vai dar dano O Cone não venceu do que ele dá Tá bom Morreu Nem chegou e já foi 19 não acertou Prova-se Prova-se Beleza, tem algum bicho escondido aqui Olha ele aí Como é que eu vou saber, né Agora sabemos Para a tristeza deles A gente descobriu o que eles estão na vida É, que coisa, não? Chame uma ambulância Chame uma ambulância Mas não para mim Ih, eu joguei Mudo a cela É, talvez pra mim Mudou o pixel no último momento E acertou ele Falta dois Arrakis Tá, se a dele é 20 Eu tinha errado 19, 20 acertou Eu vou dar choque no seu sistema E olha lá o primeiro boss do jogo O acólito Faz tempo que você não aparece, amiguinho É o que eu tava com saudade, né Eu não vou perder na próxima vez Você errou Você falou que não ia errar na próxima vez E errou Nossa, velho Aí fica difícil Boa Hum, por um É, vamos dar um infligir ferimentos Dos level alto Ah, nem fodei Ele quer te matar, Efrit Puxa que custar Tudo bem que ele tá batendo 3, né Mas ele quer te matar Agora ele bateu 5, hein Tá, foi o crítico Tá morto Arios Vamos jogar aqui o raio de gelo Eu pensava que você pudesse encontrar Obrigada Eu me sinto melhor Não se perdeu E eu acabei de ver que eu estou sem bestas equipadas agora, sem virotes E não consegui equipar os virotes, mas eu tenho uma ação bônus para usar ainda Mas tudo bem Provavelmente ele está em mura de M6 mágicos, porque ele tem escudo Então vamos tentar jogar o matador espectral nele Beleza, funcionou Tudo que o Drakktar pode fazer é ficar aqui xingando o bicho de baixo Gastou um escudo Ei, isso foi minha! Voar é concentração, eu acho. Nós pensamos, esperamos. Você precisa de Arak Stone, por real! Melhor lugar. Sempre fui fã desse lugar aqui, desde sempre. Acho que é o Coral Medusa, igual para a do Sorco Gigante. Deixa eu já deixar na fila de produção aqui também, né? Espera aí, acho que eu estou... Ah, não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Faz sentido, mas eu queria deixar na fila já. É, acho que tem que esperar terminar o outro primeiro. Vai estar safe. Agora até zerar para aproveitar a sorte, você está louco. A gente está pegando uma pedra e a gente está aqui a 3 horas e 20. Falta 4. Imagina para pegar as outras 4. Pior que eu estou postando no YouTube, né? Os vídeos de Solasta. Só que tipo, mano, não tem o que cortar, velho. Eu sei que o vídeo está gigante, às vezes bate até 2 horas. Mas não tem o que cortar, velho. É a missão, velho. Eu não vou cortar a missão no meio, velho. Tem uma que eu cortei no meio, que é realmente grande, mas... Eu estou evitando... Eu só corto os load, né? Tipo, esse load é entre mapas aqui. Mas fora eles não tem o que cortar, velho. Eu também não sei não, velho. Eu não falo o que o machado faz. Só fazendo para descobrir. É... Era aqui? Parece que está aqui o negócio. Eu acho que os caras andando no... Andando no penchão aqui, velho. Pode isso? Njark, amigos. Você se convidou das tribunas? Boa notícia. Erka foi corrupção pelos Gags. Erka? Um grande mente como ele? Eu o vi. Como louco. Os Gags podem fazer isso. Hmm... Talvez Arrok vai fazer isso, né? Eu não sei. Nós precisamos levar a luta para ele. Mas Sandraven? Você escolhe um mestre por eles. E eles te seguem. Vê-nos perto da Scargate Red. Ver se já dá para terminar o machado nesse descanso. Dezesseis horas? Acho que é dezesseis sucessos. Não sei quantas tentativas faz por hora, né? Oh! Yeah! Baby! É isso aí, mano. Vambora! Tá lá. Deixa eu ver essa belezinha. Machado grande do fio cortante. Bônus de ataque mais dois. É um machado mais dois, né? Basicamente é um machado mais dois. Por enquanto vamos deixar esse aqui com o Ifrit. Porque ele não tem machado de duas mãos mágico. Pior que esse machado é melhor. Esse aqui é o machado de uma mão. Olha o tamanho. Tá? Esse aqui é o machado de uma mão. Esse aqui é o machado de duas. Não parece, né? Vou ser bem sincero. Mas enfim. Onde que é para eu... Ih, amigo. Mesmo lugar? Cortar o rubra... Ah, mesmo lugar que tava, velho. Agora põe para fazer o outro aqui. Podia até descansar de novo, na verdade. Para a gente já... Deixar esse pronto também, né? Vamos descansar de novo. Será que eu vou gastar ração? Mas tem bastante ração. Eu acho. Tem três aqui... Ah! A gente tem um monte de fodação para dormir, né? O importante é sair com a arma encantada. Arco da medusa. Quero ver o que esse aí faz. Tô curioso. Cadê? Um D6 de dano perfurante. Um D8 de dano de veneno. Arbono de ataque mais um. Ok. Arco bom. Com certeza. Parece mais bonito na foto, né? Mas enfim. Arma mágica todo mundo tem agora, hein? Então não tem mais nada de resistência de dano aí. Que possa segurar a gente. Mas com certeza o machado das nuvens lá parece mais... Diferente, né? Ele deve dar algum dano elemental. Esse daqui é só mais dois. Ele deve dar algum dano pra cá. Ele deve dar algum dano mais. Inclusive deixa eu ver o dano daquela outra magia aqui que a gente nem viu o dano né 4d6 e mais 4d6 salve para alguma coisa ali Então 8d6 é o máximo que dá de dano É pra cá agora? Tava até gancado aqui antes Yup Brook, onde são os deuses? Surreendido O que? Tô medo de Arok, já nos juntaram Nenhum conversão, então? Não, mas a porta ainda se fechou Você vê isso? A porta? Não, tem um poder Eu acho que com o reino Podemos entrar É uma caça Aroch quer nós lá só Nós temos uma escolha A gente vai de qualquer jeito cara, a gente é protagonista É hora É hora Você está terminado Aroch Dê-nos a caça Ha, 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 ha Funcionista Não, você me dá o seu Você está em casa Você está em casa Parece que você matou a sua tribula por você mesmo Não, não, não Aroch não precisa de orcas Aroch é o fogo Aroch é o fogo Aroch é o volcânio Skulls para o Skulltron Nossa, parecia bem mais alto seu trono Ha, ha, ha Não menti não, mano Em chamas É foda, aí vai matar o NPC Aí é foda Por que eu posso fazer esse NPC morrer na batalha final, mano? Está fora do meu poder isso aqui Aroch 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 O cara tem menos um de sabedoria Passa no teste Por que eu tomei menos Tem série de dano de fogo Por que eu cheguei do lado do elemental? Joga a raid Não vai dar porque está adjacente Joga os espíritos então Só que vamos ficar aqui Já que ele já acertou você mesmo Que isso, cara Eu estou andando sozinho O cara contra que atacou meus espíritos Tá certo Você parece pior Ah Uh Ele acabou de testar a magia Que eu queria testar ele Morremos O NPC já está na meia bomba aqui já, mano Se ele morrer da game over Esse NPC bosta Chega Mostra os inimigos Um site Um português Um tipo Um tipo Um tipo Um tipo Um tipo Não entendi porque tem gente que está tomando dano só de andar Pegue isso! Um dano mais baixo deu 20, é foda Mais que vem seu caminho Mais que vem seu caminho Deve ter hurtado Deve ter hurtado Você... vamos jogar aqui Primeiramente a palavra curativa em área para curar ele para ser que está morrendo O clérigo Você O Degaktar E o Anão E é isso ai O cara falta que atacou cura, como é que pode? Como é que o cara falta que ataca cura parceira? A vitória é sua A vitória é sua Mas vou tentar curar de novo, vamos lá É... Curar ferimentos em massa Ae... 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 Dessa vez deu Ainda assim está com uma vida muito bosta Ainda assim está com uma vida muito bosta A gente está com uma vida muito bosta Mais um para a coleção Mano, esquece o NPC Tem 4 personagens que se focar Ae... Oh não! Caralho parceiros, eu só tiro uma Ok, acho que uma seta de gelo mata agora Não sei quanto de vida que ele tem, mas eu acho que mata Ah, cara tirou 20 Esse aqui dá 1d8 né, mas como ele tem fraqueza ele toma mais Só que eu estou adjacente então dá penalidades, esse aqui dá 1d8 também Na verdade eu acho que vou jogar outra restauração em área Será que consigo? Então outra restauração em área E o cara contra atacou É uma desgraça mesmo 9 de dano Nossa, matar a areia e enfiando outros A gente está duplamente com chamas contra Cactara Se é que isso é possível Você está pegando fogo, mas você está pegando fogo em dobro Não sei a lógica Mas enfim Será que ele vai conseguir contra atacar os espíritos agora? Vou tentar A gente vai conseguir contra atacar Na verdade Joguei os espíritos aumentaram até Aí, não conseguiu Você dá outro choque chocante Mais uma vez, mais forte! Indomável, quizatuk falhou no teste recente e ficou igual o Flumejante, mas pode ter que atravalar novamente Vamos lá Matou os dois NPCs Isso é bom Vamos lá pegar esse orc de porrada Começando com 20 já na cara para prender Você não é imune a fogo, com certeza Ele é imune a fogo, isso foi uma surpresa Achei que ele seria Vamos cercar o comédia ali Aqui, vamos usar a ação astuta Para dar a disparada e acertar ali o rapaz Usar o escudo para se proteger Previnam o ataque iminente Águas de fogo estão atacando e herendo guerras Pode usar duas lâminas para aumentar a classe armadura do alvo até o fim do turno da Águas de fogo Bloquear, óbvio Primeira vez que apareceu isso Tá, vamos lá né velho Poupar os moribundos é o que salva? Qual precisa ser morrendo? Não está morrendo? Pergaminho de reviver os mortos Pergaminho de revivir os mortos, pergaminho de revivir os mortos É isso que a gente vai usar então Pergaminho de revivir os mortos Cadê? É esse daqui né Ah, ele falou que isso aqui funciona velho Tá ali, opções Olha lá, pergaminho de revivir os mortos Tá ali escrito que eu usei o aparado Qual que é o outro que dá para usar? Reviver os mortos, pergaminho de revivir ficar Ah então revivir ficar velho E agora não deixa mais usar porque eu gastei ação de venta gratuita Aí é nice, tem que estar perto Neste caso, já que eu não posso fazer absolutamente nada Vamos jogar mísseis mágicos Talvez eu vou tentar um negócio de sabedoria Ah não, esquece Vou jogar mísseis mágicos naquele cara mesmo Ele deve ser imune, mas ele acabou de usar escudo Não, ele está ainda ativado Então vamos jogar O raio traçante Nice Imaginei que a gente errar, mas sim Quase morto Quase morto Vamos jogar o ataque prudente de novo Não tem um quarto dado Ativou escudo de novo Ativou o corno Pelo amor esses dados hein Pena que foi no menor dano Ainda não sei o que que está dando Todo turno a gente queimando Está morrendo Se não dá certo agora a parada aí Fudeu Rever os mortos Você não está em combate Eu não estou em combate aparentemente Amigos Ok, está salva Só questão de alguém ir lá e bater nela de novo Por favor Por favor que ele não joga uma margem aérea nela Boa Não ela não, ela não Eu nem sei o que ele atirou mano Pfff Que medo Muerto Você não é tão bom assim orc É um fracassado Como todos os orcs Estou aqui já na atividade Se ela se mexer Se bem que Estou sem virote equipado né Eu sempre esqueci de fazer essa merda Hora de testar o orc da medusa Amor de veneno Amor de veneno Pelo menos ele ignorou o NPC lá Não é para você continuar a aventura com um ou mais personagens mortos Você escolheu uma opção Coroa imperial e revivificação Não gasta nem pergaminho Não gasta nem pergaminho Não gasta nem pergaminho Ué Eu quero o loot, volta lá Eu quero pegar o loot Os cara focou muito em NPC Sacanagem isso ai O que é que ele É aquele gem mais poderoso que os outros Os orc kamens Amor de uma espécie muito peculiar Tipo de magia A gem Deve ser um tipo de catalista Não, eu quero pegar o loot, mas não é fugir, velho? Poxa, fugir me dá o loot Fugir, se liga Luvas magníficas Bordão magnífico Ok Dá um save aqui, né velho? E todo mundo morreu Não é tão rosto Não, não. É, até que isso foi bem fácil Achei que isso é mais difícil escapar do lugar caindo, mas... Então tá, né? Mestre da Invocação, ganhou uma conquista Isso foi perto O que você acha que aconteceu com os orques? Você conhece o seu? Não são amigos de mim Acabou, morto, quem importa Isso é um pouco mais civilizado do que eu esperava A próxima vez que vamos entrar em alguns, você pode dizer isso Ok, vamos sair daqui, não é seguro Ok Ok Ah é, aqui é a card do irmão, vamos pegar essa porra não O cara vem atrás de mim Aqui fora não tem nenhum lugar para descansar, né? Estamos fazendo descanso rápido antes da... Daí a gente continuar dando, porque senão a gente vai esfriar, velho Conversaram com o novo nome do meu machado? Ahhhh Você queria ter uma ideia com os orques lá e virar amiguinho deles? Tô ligado, velho O que essa joga do infinito faz? Vamos ver, vamos ver, usar poder Ué, aqui, usar item Hummm Achei que ia dar mais magia nova, né? Mas só tem rever mortos ainda e a revivicação Propriedades do item Mais um hit de resistência, mais dois rollages de intimidação, persuasão Mais dois hit de resistência quanto a magia de interrupção Mais dois hit de resistência quanto a magia de necromancia Abjuração e evocação Até ele não dá nenhuma magia nova, ele só dá resistência A cada joia que a gente pega é uma resistência nova, eu acho Lixo, super lixo Ó, tem a floresta da lava aqui Tá pertinho, vamos dar uma passada lá, velho Já pega duas joias, né, velho Grupo de Redemptrices Ok, não tem como fugir, ainda bem que eu fiz o descanso rápido, porque senão a gente estaria todo machucado nessa batalha Deixa eu mandar um zap rápido aqui Pronto Pronto Ahn... 80 de vidas peregrinos Provavelmente eles são imunas veneno, né, mas já que eles estão longe Ah, não são? Então ótimo Já bem que eles são muito gentis e vêm pra cima da gente, né Agora é bom que o Gaktar não está com... arma que reduz dano, né É só paulada Crítico Brutal Crítico Brutal Crítico Brutal Pronto Crítico Brutal Pronto 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 Aena, Necro Malmes! Boa! Tudo bem que ataque da rapeira é uma bosta, mas só a gente ter acertado o golpe furtivo já ajuda pra caramba. Você morre como o resto! Você morre como o resto! Não! Quase! Tem 7 de vida? Então calma! 3 aqui e 2 aqui, só pra garantir. Evo Malmes! Caraca esse passo pra trás, pois que vai, viu? Vai dar um passo na fogueira aí. Vejo Deus bom! Niagara! Oqueeêêêêê! Oqueeêêêêêê! Oqueeê! Oque, oque! Se não deu um ataque sul-o! Não é tão ruim Na frente da escola que você estudou tinha pipoca ou churros? Não, tinha pastel Tinha um pastelzinho top Um casal que fazia lá dentro da casa deles mesmo Era muito bom Pastel e tubaína Pois é, a gente matou tanta coisa que a gente matou até porque não tava morto Tá vivo De novo esses bichos É, vou lutar né É que a gente tá na porta da parada Na minha vem um cara que vem vender as coisas É legal também Normalmente o pessoal faz isso em faculdade Em escola não é muito comum Porque eu acho que a própria escola não deixa Porque como tem muita criança no lugar Aí teoricamente É realmente mais perigoso Tá ligado? Deixar a criança gastando dinheiro assim Nem toda criança tem responsabilidade Com o dinheiro que os pais dão né Então é melhor só ter cantina na própria escola mesmo Que aí a galera controla Coisa assim A comida também pode ser de origem duvidosa Aí depois vão ocupar a escola Mas adulto não tá nem aí Adulto vai lá e compra cafezinho Tem um bolinho ali Cinco reais e origem esticamente duvidosa Mas é isso aí mano Portante tá sustentado Tem que proteger as crianças né As crianças Os tiktokers Tem que variar T britain Tem que ter um pouco enquanto Tem que ter um pouco mais Tem que ter um pouco mais Mas eu nem comia o tapioca dessa mulher Você precisa adorar mano Boa Dezinha Cadê o outro bicho, mano? Ah, tá aqui. Normalmente ele vai se jogar aqui em algum dos três que tá aqui, como a gente não tem alcança pra nenhum, a gente espera. Aqui eles estão surpresos também. Naturalmente eu jogaria uma Fireball nele, porque assim... Sem querer ser fanboy aqui, mas a Fireball é a magia mais bem feita do jogo. É muito legal, cara. O barulho, o refeito, é muito foda. Só nem pior que o barulho da aranha que a gente matou. Caralho, deu dano de uma Fireball no seu sopro, aí, Felipe. Não sei, Matheus, o Heorin não apareceu aí hoje. Não sei, Matheus, o Heorin não apareceu aí hoje. Calma aí que é uma redação do Enem, velho aí que já leio. Não corta given. Ela contando fofoca pra uma cliente, aí cheguei e pedi minha tapioca. Ela entregou a tapioca que tava fazendo pra cliente. Aí ela saiu e ela continuou contando a parada pra mim. Só que eu tava prestando zero atenção antes disso. Então eu fiquei uns cinco minutos fingindo estar entendendo o que eu tava fazendo, enquanto ela fazia minha tapioca. Nossa. Não, cara, não dá. Não dá pra fingir um negócio desse. Que isso. Você pode pegar. É isso aí, velho. 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 Pode ser de um vulcão pra ir pra floresta de lava. Não sei se vai ser muito diferente.